Olá rapaziada do lado de Free Fire, eu sou o Jordan, estou aqui para mais um vídeo com o meu mano Elisinho E aí rapaziada? Rapaziada, seguinte, no vídeo de hoje, vamos estar fazendo uma versão de papéis Elisinho hoje vai estar jogando de álcool, apenas de álcool e eu com armas de rush Acho que vai dar certo isso aí não, porque não tinha muito gelo né, mas vamos ver isso Bora ver no que vai dar isso Eu tenho certeza que alguém vai trollar né, como sempre Ah, sempre me trola É a cara de Jordan, garoto Vamos embora, vamos embora para a partida rapaziada, deixa o likezão, sugestão de vídeo no comentário E tamo junto, fui Tô tentando ter nele moleque nessa conta Ih, bota a cara, bota a cara pro Alpi O Alpi tá na base, claro Tá trollando, tá trollando Toma, toma Caramba velho, tu já tava Não, não mano, não botei ele finito, vai dar certo Aí vale brau, brau né É, rush né Não, não botei ele finito, cara É, lembra do modo de outplay, se já passou nós Pra que é algo não, não botei ele finito não É, eu não botei ele Tá, vou rushar na hora, ficar pode nascer Tá bom, rush, rap Não, rush de outplay Olha aí, rushar bem Olha aí, rushar bem Eu não botei gelo, como é que eu vou fazer, cara Pé irmão, se tu zap, faz gelo Em modo desleal Já sei É rush, é rush, isso aqui é rush Ah mano, não, não, não Não vale capa não Não vale capa não Não vale capa não Não vale capa não Fio assim capa aí Ah, mas tu é dum, só de se mata Já que não De ball ball, mata Mata, pô, relaxa De ball ball, mata Ah, não dá não, velho Mano, só é um gelo pro partida, cara É do gelo, cara É do gelo, cara É do gelo, cara É do gelo, cara Que merda Olha isso, cara Só do gelo, velho Isso aqui é rush, velho Que é que você é, rush O cara vai puxar o piloto Matinho de glock Deixa que eu rush, deixa que eu rush Ela tá de lanço, cara Que duvente Meu amor, deixa aí Ai, ai, ai Não dá, não dá Vou tirar o cabo Vou tirar o cabo Não dá, cara Não dá Não dá pra gostar sem gelo Tirei o cabo Tirei o cabo Tá bom Mas você que é a arma de rush Não, massa não, cara É a arma de rush, cara Já valeu Ficou o sinal de capa Então já que tá de lança Opa Tá cheio de gelo ainda ali Opa Oi Desenhar de rush não, cara É a arma de rush Desde quando ela Rush de lanço Fala, cara O cara chega a botar de lanço Ficou o ano Não, não sei Não, sei que a arma de lanço Então ela vai ser que também O que vai valer teu? Ah, então já vai valer esse aqui Então, também Ah, o cara tá falando Viz aí, mano Não, pelo amor de Deus Vai a arma de rush Inicial, cara Então Você arma de rush, cara A arma de que ele tá de longe O cara vai ficar atacando lá Lógico, é o certo Claro que não, cara Ela tá zoando o vídeo, cara Para com isso Não, não Tá zoando Vai pegar lanço Cara, vai ficar esperando A ser batendo Vai, cara Puxa com a BF Tá em cima da casa, cara Olha que moleque sujo, cara Tom, toma Cara, tá de alto, cara Tá subindo os bagulho, cara Ué, tu tá lá Prando no vídeo Tá zoando o jogo Ah, mano Meu Deus, cara O que tá do vídeo? Ih Vai, ó Arma de rush, cara Agora vai ser arma de rush também Não, até é snap, cara Vai trolar bagulho Tá louco, cara Bom dia, lança Não, tu vai trolar o bagulho Blade lança agora Vamos ver que vai ganhar Esse touch Aí não dá não, velho Essa gravação sempre tem Alguém pra trolar Tu puxou o lance, cara Ué, que vai falar Lança, cara É arma de rush? Claro que é, cara Tu acha que o cara Vai ficar o quê? De longe Caralho Mas tá no céu É o suporte Tá no céu, cara Tá zoando o vídeo Vai de lança aí, vai Ah, beleza Tu vai ter que entrar aqui Pra sair Vai de lança Vai, meu bom Nossa, quase, hein Ai, tá trolando o vídeo já Também Ah, não, tô safe Ui Agora tem que eu me acertar Trouxe Ih, tem como ir lá Não, 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 cara Vai, trouxe Pega a parada aí Lando Vem, como é que dá isso aqui Puxa aí, cara Puxa Mira seta aí Desgraça Ferro, ferro Bugou Vai, lixo Vai, seu ruim Ai, não Tá trolando Tá trolando Tu puxou a dor Lança ainda, cara Vamos ver quem vai trolar Agora Puxou a dor Lança ainda, cara Você tá de gozar Cara, tu puxou a dor Lança Meu Deus Que isso Tá bom Vai ter que vir uma Aparecei Vai Ah, eu gosto de f*** Ih, tá Acho que esse aqui é bom É, só ficar parado Pra não sair da base Mas é uma hora, você bate Ó, aquele chão Ei, mano Isso aí não é muito difícil Pra não ficar muito rápido Ah, se você tá de cima Também é difícil Não, se eu tô parado no chão Ah, mas eu também tô em movimento Boa, você tá homem Boa, tu? Desce, desce, desce Desce, desce Oh, boneco Desce, morri, mano Mano, boneco não desce, cara O boneco não desce, não, cara Eu tive que desbloquear o 360 Pra descer, né, eu quero É, eu tô achando fácil Esse vídeo aqui, meu Ah, se eu for vídeo É isso, eu pego Se eu pego a pauta Foi mandada, né Você quis pegar Arma de rush aí, ó Filho, hein Que eu tava de duas almas, cara Comitinho Não, não é o bobo Não, não tô me ligando, cara Nossa, não me ligando pra merda Tamo, time 1 de 13, logo Cara, bota cá Tá bugando o perigo aqui, cara Você é fraco Você foi humilhado 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 Eu matei mesmo esse cara Pra deixar mais emocionante Caraca Toma um rush Isso que é um rush Fraco 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 Quem era Jodam Quem era Jodam Meu Deus Já deixa o like Se eu não vi Se inscreve no canal Mano, eu preciso Ai, meu Deus Eu deixei, deixei Eu queria se pensar Não, mano Mas essa pauta aí Não dá, não É muito desleal Mano, tu não bota nem o jeito infinito, velho Tu quer que o jogo Como é que eu vou ruxar com o teu giro Mas eu botei Não tem como aí Não tem como, velho É isso aí Até a próxima vez A gente se vê Tchau